Contra a vantagem promissiva? Aí assim, quanto mais completo o carro, maior o desconto. Se eu comprar um 1.0, já tem esse desconto. E mais completo, com a direção, entendeu? Aí o desconto sobe pra esse. Pai, pai, foi pelo transporte o campo de força que sai de graça. Novo Gol 1.0 2012 com desconto de R$ 1.990. Novo Gol 2012 completo com desconto de R$ 3.080. E Space Fox Trend 2012 por apenas R$ 46.990. Promoção Vantagem Progressiva Volkswagen. Promoção Vantagem Progressiva.